Eu estava... Uma das histórias que eu li, assim, que aí, particularmente, eu me senti... Não parte da história, mas eu falei, pô, isso aqui eu vi de perto. Foi a história do Vasa, que é um navio sueco, que era um navio de guerra, que eles fizeram. Maravilhoso. Pode contar a tua história aqui, ô, esporte. E aí, no voo, na navegação inicial dele, ia ser mostrado para o público, e ele afundou. Saiu do porto e afundou. Saiu do porto e afundou. Só afundou? Só afundou. E aí, pô, construíram errado? O que fizeram de errado com isso, né? E aí, passaram-se quase séculos, né? Sim, foi resgatado inteiro. Foi resgatado inteiro na vida. Estava num museu lá, bacana. E aí, eu fui lá. Eu tenho uma sobrinha que mora na Suécia. E aí, quando eu fui visitar, eu falei, pô, quero ver esse navio de perto. É um negócio espetacular. Espetacular. Tu vê aquilo... Eu já vi também. Sabe o cheiro da madeira, assim, do... Eles conservam, né? É um ambiente todo controlado, de temperatura e tudo mais. Porque ali, o mar ali é um mar de baixa salinidade, então ele conserva bem a madeira. E isso que permitiu que o navio ficasse inteirão. E aí, tem todos os estudos, assim, pô, acho que os engenheiros calcularam errado a... A quilha do barco, e aí ele... Ao que consta, porque eu não tava lá, ninguém aqui tava lá, porque isso aconteceu. Ao que consta, ele virou. Por falta de estabilidade. Porra! Caralho, imagina tu tá num barco que ele... Ih, rapaz, tá virando. Virou. Não vira, né? E aí, ele tinha aquelas janelinhas onde ficavam os canhões. Então ele virou, aí começou a entrar água por ali, ele... Foi embora. E morreu gente, né? Morreu o marinheiro. Sim, morria muita gente no passado, né? Muita gente. O normal era morrer, entendeu? O normal era morrer. Acho que é que nem na aviação também, no início. Porque tinham sobreviventes as viagens. Mas os caras eram bravos, né? Os caras eram heróicos, né? É, especialmente quando eles entraram nessa pira de procurar especiaria, de descobrir continente, né? Que é as índias, né? É. Pô, a história... Eu não li muito a respeito, mas é um negócio que me fascina também. Os vikings, cara. Os caras dominavam os oceanos muito, muito antes dos navegadores portugueses. É verdade. É. E pô, que tecnologia que eles tinham pra... Porque o português ali, as navegações portuguesas, Portugal, Espanha... Pensa assim, o cara não sabe que existe nada depois ali do horizonte. É como é que o cara vem dar ali na costa dos Estados Unidos, lá, vem dar aqui na costa do Brasil e descobre um mundo novo, cara. É verdade. Tem uma lenda que outros povos chegaram aqui antes dos portugueses e espanhóis também, né? Sim. Que tiveram contato com os indígenas? Pode ser. É, eu vi só onde, eu não lembro. Aliás, eu tava... Eu viajei com a minha esposa recentemente pra Itália. Pô, Itália é... Você vê tudo de antiguidade ali, né, cara? E eu comecei a pensar assim, pô... Os caras, cinco séculos antes de Cristo, os cinco antes de Cristo, os caras já tinham lá o Coliseu, tinham aquelas estátuas fabulosas, e, ao mesmo tempo, o Brasil nem tinha se descoberto ainda. Mas já tinha civilização aqui. Por que que tem essa diferença tão grande de atraso? Então a gente já é atrasado já na origem. E por isso que a gente... Eu não sei por que também. Uma vez eu perguntei pra um cara, ele não soube... Talvez ele tenha sabido me dizer, mas eu só não lembro, porque quando eu não... Quando eu acho que é meio... Ah, sei lá, isso aí é meio esquisito. É meio esquisito. Porque se a gente era índio aqui, por que que na Europa não eram índios? Sabe por que que evoluiu tanto lá e aqui a gente ficou parado no tempo? É um negócio... Eu não tenho resposta, então eu tô só jogando aí pro Igor responder. Não, quem tá alguém... Eu também não sei não. Bom, mas a gente tinha... A gente tinha uma galera aqui que era, bom... É que assim, o nosso padrão de desenvolvimento é meio que ditado pela Europa. E se tivesse sido... É que, porra, sei lá, os caras chegaram aqui e esculacharam o bagulho todo. Na verdade, né? É verdade. Existiam os incas e os maias. Eles eram avançados e foram dizimados quando os espanhóis chegaram. É verdade. Mas ainda assim, não chegava a se comparar ao Império Romano. Pela idade. É um negócio fabuloso, mas a gente tá desviando aqui do mar, das histórias do...